Lucas ZS, solta a putaria porra Solta a putaria porra, solta a putaria Ó, ó, faz assim, ó, ó, faz assim Passa a xereca nem minha, xereca nem minha, xereca nem mim Passa a xereca nem minha, xereca nem minha, xereca nem mim A DJ Lucas da ZS, não rende pra ninguém Se for bonitinha, nós trata igual neném Se você for feia, nós vai te cober também Passa a xereca nem minha, xereca nem minha, xereca nem mim Passa a xereca nem minha, xereca nem mim Passa a xereca nem minha, xereca nem mim Passa a xereca nem minha, xereca nem minha, xereca nem mim Se for bonitinha, dá pra sair embora enérgica Se você for ver, lá vai te convidar bem Se você for ver, lá vai te convidar bem Lucas ZS, solta a putaria porra O DJ Lucas da ZS, não rende pra ninguém Se for bonitinha, dá pra tratar igual neném Se você for ver, lá vai te convidar bem Se for bonitinha, dá pra tratar igual neném Se você for ver, lá vai te convidar bem Se for bonitinha, dá pra tratar igual neném Se você for ver, lá vai te convidar bem Vai!